Grupo Trabalho Técnico no Agência Internacional realiza o workshop com a prioridade de nutrição no segurança AIRAN. Equipa Trabalho Técnico e Linha Ministerial no Agência Internacional Cira Sestani realiza o workshop com a nutrição no segurança AIRAN no Nebel e Transforma Moris Hanoi no futuro para combater a malnutrição em Timor-Leste. Ter ponto focal segundo o vice-primeiro-ministro Maria Odete Guterres, o workshop apresenta o resultado de monitorização no avaliação quando o indicador sabe o importante ser a DB Halaona pode atingir o combate à malnutrição AIRAN. Há o velho foi exemplo de esse item até ter de rã, e ter a cara, e ter a imediência, e ter a outcomes, e ter a produção AIRAN na tomba, e ter a NERRAN, certamente é preciso de rálo. Indicadores certamente é preciso de rácea produção, produtividade, nós lheu-rússia ráloa em áreas de culturas. Nós também contribuímos para a TUNUSAMA, que também possamos ter a segurança AIRAN e o nosso papel, e também organizamos as linhas administrativas para a questão de segurança AIRAN no nosso nutricional. Nunemos, vice-ministro de saúde e operacionalização hospital, Flávio Brandão Hateten, combate à malnutrição e Timor-Leste, lá os ministérios, e da minha responsabilidade de IT, mas de responsabilidade de linha ministerial. Mas até o ponto de vista do BALU, a linha de descentralização, consentir a nossa organização coletiva, o Conselho Nacional, e da NERRAN, nós temos que empoderizar, primeiro, a retoxagem, nós temos que reforçar, consentir para a tua bela desenhar, os meios estratégicos e da NERRAN mais coletivos, e nós temos que coordenar, e implementar o combate, que a gente tem que fazer malnutrição e segurança alimentar. Então, o Ministério da Saúde e da Agricultura, é uma parte importante, e nós temos que fazer a limitação, e nós precisamos de coordenação de NERRAN que tem que fazer forte para fazer os assuntos de Rua NERRAN que estão em frente. Antes, o Presidente da República José Ramzorta, o vice-primeiro-ministro Mariano Sanami Sabino, lançou na atividade integrada o IDA, o de combate à malnutrição e Timor-Leste, não identifica assunto tolo, nem bem importante, mas canessão, ou ensama que belejarei balabar, que se lhe desenvolvemento, nutrição, segurança, e o empoderamento da juventude será. Baseado, o Survejo Timor-Leste Food and Nutrition, e a TINANGRIU RORONULU, a tudo, Timor-Leste enfrenta, a cada estante em cara a sabedade, a asliu e a nível regional, o porcento que está no resimitado, no Raiwa ocupa fatim da tolub, e a Timor-Leste, nem bem atingi porcento lima no resimitado, ermera no Ainaru porcento nem no resimitado. Tito Silva Santina de Jesus, ZMN.